Aconteceu no município de Pedreiras a 6ª Conferência Municipal de Meio Ambiente que nesta edição abordou o tema Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Com essa conferência nós iremos discutir temas de grande importância para o desenvolvimento da nossa cidade Um deles seria a limpeza urbana e o outro seria o manejo dos resíduos sólidos Nós sabemos que a Secretaria de Meio Ambiente juntamente com as pessoas que estão envolvidas nessa conferência irão tratar sobre temas de grande importância para a confecção de projetos que irão mudar a vida das pessoas Através da Conferência Municipal de Meio Ambiente nós elegemos o Conselho Municipal Esse Conselho Municipal é muito importante porque eles vão estar no braço da Secretaria onde vai estar nos auxiliando a tomada de decisões para que nós possamos estar melhorando mais ainda o trabalho que tem sido feito através da gestão do tempo de reconstruir então é muito importante A conferência foi realizada com a finalidade de aperfeiçoar por meio da participação da sociedade civil as políticas públicas de preservação do meio ambiente A gente, enquanto agentes jovens ambientais é muito importante não só por ser a nossa primeira conferência do meio ambiente mas também porque o assunto em si é muito importante eu acredito que sirva de experiência para enriquecer o nosso trabalho aqui na cidade assim como também debater toda a importância desse tema e de causas associadas ao meio ambiente 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 Obrigado.